Agora sim, vamos ao vivo com o repórter Marcos Couto. Preciso relembrar pra você, outubro do ano passado, uma menina de seis anos, a Lohane, desapareceu no Santa Maria. Nós mostramos o desespero, o grito angustiado de uma mãe em busca da sua filha. Uma mãe que tem outros dois filhos. E a Lohane desapareceu. Toda a imprensa, a gente, a concorrência, todos se uniram, se mobilizaram no intuito de achar essa criança que foi encontrada, infelizmente, já sem vida, com sinais de abuso. O principal suspeito foi preso. Este final de semana, a mãe da Lohane esteve numa confusão. Uma confusão generalizada. Olha só quantas pessoas envolvidas aí. Uns tentando apartar, outros participando, inclusive, da confusão. A mãe da Lohane, ela ficou completamente ensanguentada. Nós vamos privar você que está em casa dessa imagem que é muito forte. O estado em que ela ficou é uma imagem muito forte. Então, pelo horário, em respeito a você que nos assiste, eu não vou mostrar essa imagem. Mas eu posso te assegurar, eu sei que você confia no que eu falo. A imagem é muito devastadora mesmo. Como ficou o rosto da mãe da Lohane. E nós entramos em contato com ela. Marcos Couto foi até a casa dela, onde ele está agora. E o que a gente quer saber, o que aconteceu, Marcos Couto. Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos do Cidade Alerta Sergipe. É, Mariana. Depois de passar por um trauma e um sofrimento daquele, que foi a perda da sua filha de seis anos, Lohane Ketlin, no dia 20 de outubro do ano passado, e o corpo dela foi encontrado no dia seguinte, dia 21. Agora, mais um trauma, mais um drama, vivido pela senhora Luana Vasconcelos. Essa senhora passou por momentos de terror. Foi na madrugada do último domingo, aqui mesmo, no bairro Santa Maria, Zona Sul de Aracaju. Ela foi atacada por uma mulher desconhecida, que estava enfurecida, e com um casco de cerveja, começou a cortar o seu corpo. E não foi só isso. Além de cortar o corpo da senhora Luana, essa mulher possivelmente teve a ajuda de outras pessoas, que chegaram a segurar a senhora Luana, que ficou praticamente desacordada. E por pouco, não perdia o olho direito. Vale ressaltar que ela passou por uma intervenção cirúrgica, vai passar também por uma revisão, e agora precisa de ajuda. Ajuda psicológica, ajuda com medicamentos, ajuda, pedindo socorro em termos de segurança. E é com ela que iremos conversar agora, com exclusividade, no Cidade Alerta. Luana, o que aconteceu no início da madrugada do último domingo? Relata aí pra gente. Boa noite. Eu não sei relatar não, porque eu estava numa festa, e acabei me deparando lá, e estava muito alcoolizada. Você estava numa festa, e de repente foi para uma seresta. Onde aconteceu tudo, é isso? O que você me contou, inicialmente, é que você foi pra uma festa, e lá no finalzinho da noite, início da madrugada, foi convidada a ir para essa seresta. Não, eu fiquei aqui mesmo. Você mesmo foi por sua conta. Você sentou lá na mesa, sentadinha, e de repente foi atacada por uma mulher. Você sabe descrever quem é essa mulher, identificar quem é essa mulher? Não, não me lembro muito, não. Realmente eu não conheço quem é ela, não sei como foi, porque ela fez isso, né? Por que que se comenta? Porque ali, realmente ali, eu não tenho recha com ninguém, não. Foi no final de linha aqui do bairro Santa Maria, foi isso? Não. No bairro próximo? Não, foi... Onde que fica? Onde fica? O Pai de Pedro mesmo. Lá no Pai de Pedro. É, no conjunto Pai de Pedro, mas o bairro, aqui o complexo é Santa Maria. Aí eu lhe pergunto, como foi que tudo aconteceu? Você consegue lembrar? Não, realmente... O que que você se lembra, então? Realmente eu não me lembro de quase nada. Eu sei que... Estava sentada, eu me levantei, e a gente começou a... a brigar, nós duas. E quando eu me deparei, eu já estava com... um corte no olho, e não enxerguei mais nada. Ficou desacordada, e as agressões continuaram? Eu continuei ainda indo pra cima dela, só que... sem reação nenhuma. Já estava já sem reação. E as pessoas? Eu estava muito, muito... alcoolizada, e também já com... o olho ferido. E as pessoas que estavam nessa serencha, fizeram o quê? Nada. Nada. Ninguém lhe ajudou? Eu, assim... muita gente me falando, que tem muita gente ao redor de mim que me conhece, me viu ferida, e não fez nada. Não me ajudou. Realmente só... uma pessoa que, quando eu estava já desmaiada, já toda... ensanguentada, foi que veio com uma camisa, me limpou. A única pessoa que realmente me ajudou, né? ele, essa pessoa e outra. Porque o resto, estava me filmando, me vendo ali, e não estava fazendo nada. Mas ninguém ajudava? Ninguém ajudava? Pra mim, quem estava ali, não queria eu viva, não. Queria eu morta. E essa mulher? Ela foi identificada? Foi presa? Foi detida? Não. Eu... realmente eu não conheço quem é ela. Não conhece? Não, não conheço. E não sabe o porquê dessa fúria dela? Não sei. Luana, e sobre o que você está precisando agora? Eu sei que você vai passar por uma revisão médica. É. E o que você precisa agora? Eu preciso da minha saúde, né? Sua família falou aqui em termos de medicações, inclusive está ali no corpo. O que você precisa? Sua mãe está puxando pra lá? Ali tem alguns remédios? Você estudou o seu repórter cinematográfico, Miro Ribeiro? Consegue chegar até ali à mesa? Mostra ali, Miro. Alguns comprimidos, ali tem gases, material exatamente que servem para o tratamento dela aqui, ó. Algodão, remédio, receitas, e agora, eu pedi até ao nosso querido Miro pra mostrar as marcas da violência, da covardia. Miro, mostra aqui, por favor. Olha a perna dessa senhora. A perna direita. Cortes. E aí, a cirurgia, pegou ponto aqui, no braço direito, da mesma forma. Você consegue chegar até aqui, Miro, pra mostrar desse outro lado? Mostra aqui, no braço direito, no ombro, aqui mais acima, também existe. Mostra aqui, Miro, por favor. Vê se você consegue mostrar aqui. Aqui, aqui também tem, tem cortes, e aqui, no outro braço, da mesma forma. Aqui no canto do olho, sem mostrar muito, mas mostra aí o olho, ela, por pouco, não perdia a visão. Ainda é delicado, né, essa situação, é delicada essa situação, a questão do olho direito. Foi o atingido, que ela perdeu praticamente o sentido, ficou quase desacordada, e novas agressões chegaram contra ela. Foi assim, Luana? Foi. E é que nem diz, ela falou lá, que era doida pra me pegar, e até agora, eu não entendo por quê, porque eu não conheço ela. Nunca vi ela na minha vida. Diz que eu era briguenta, eu sou um tipo de pessoa, que eu não baixo a rede pra ninguém, não. Mas também eu não entendo o porquê que ela fez isso comigo, que eu não conheço. Você sabe dizer se essa mulher depois foi identificada, foi presa? Não. Não, ela tava aqui, já disseram que virou ela, só que disse que ela foi embora. Foi embora, tava com medo, porque tem gente que viu a covardia, né, e ela deve estar com medo, né? Diante do que você viveu, o que é que você pede às autoridades agora? Eu nem sei o que falar, viu? Não sei porquê, eu não sei o que é que ninguém tá falando, não sei o que é que tá acontecendo, né? Raiva foi muita, né? Foi. Muita, independente das pessoas que estavam lá, eu não tava nem viva. Essa é a situação, Mariana, da senhora Luana Vasconcelos, você sabe que no dia 20, ela perdeu a filha, dia 20 de outubro do ano passado, e agora passa por uma situação difícil. Por pouco, não perdi a vida. e agora precisa de ajuda. Inclusive, a nossa produção recebeu o número de contatos de familiares que farão esta ponte de intermédio com a Luana e com as pessoas que desejem ajudar com remédios, com alimentos, porque você tá precisando, né, Luana? É, exatamente, precisando da minha saúde, né? Com poucas palavras, Mariana. Essa é a situação vivida pela senhora Luana Vasconcelos. Percebe, Marcos? É... Livramente. Só estamos vendo um recorte aí, mas a gente já percebe o quanto que é humilde a casa dela, né? Eu tô vendo aí, sequer tem um reboco, o ventilador é algo improvisado, dá pra perceber que é um local de apenas um cômodo, as coisas por aí são bastante simples. Então, é uma mãe que perdeu uma filha e aqui a gente não tá pra julgar o que é que ela faz da vida dela pessoal. O que a gente sabe é que ninguém sai ileso depois de perder um filho. Principalmente, perder uma filha da forma que esta mulher perdeu. uma criança de seis anos de idade que foi estuprada e morta. Não tem como uma pessoa seguir a vida tranquilamente depois de um fato como esse. Então, se Deus tocar aí no seu coração, você quiser ajudar ela de alguma forma, enfim, se entrar em contato, quiser conseguir dar um emprego, perguntar pra ela se ela quer mudar de vida, se ela quer melhorar de vida, se ela quer uma oportunidade, enfim, o telefone dela está aí. O nosso objetivo aqui é apenas ajudar. O Marcos Couto já trouxe todas as informações, ela se envolveu numa confusão neste final de semana, ficou extremamente machucada, contou com amparo, contou com a ajuda das pessoas que estavam por lá no momento em que tudo aconteceu. A gente percebe que ela não quer contar ou não se lembra direito o que teria motivado essa confusão, mas fato é que é uma mãe, uma mãe que perdeu uma filha e que está precisando de ajuda. Agradeço, viu Marcos, pelas informações.